O DETRAN aqui no município de Rolim de Moura vai realizar um curso de formação e atualização para motoristas. Um curso de suma importância para você que pretende se atualizar, nem para você que quer se formar também. A gente vai conversar com o João Batista, que é gerente regional do DETRAN aqui no município de Rolim de Moura, que vai explicar um pouco mais sobre esse curso e como vai funcionar aqui no município. João, um curso que é de suma importância para quem quer se atualizar ou até mesmo para se formar. É isso mesmo. Bom dia, Mário. Bom dia, telespectadores. É o momento para o condutor se atualizar, deixar em dia seu curso de transporte, de escolar, ou seja a categoria produtos perigosos, que é o MOP. Então vamos lá. O DETRAN de Rondônia, através da Coordenadoria, a Escola Pública de Trânsito, DETRAN, ela vai estar realizando aqui no mês de setembro, aqui no município de Rolim de Moura, cursos de formação e atualização para condutores. As inscrições vão agora do dia 1º de julho, ela se iniciou dia 1º, e vão até dia 30. As inscrições do curso de formação e os cursos de atualização. Os cursos oferecidos pelo DETRAN são o transporte de produtos perigosos, que é o mais conhecido como o MOP, transporte de veículo de emergência, transporte escolar e transporte coletivo de passageiros. Então vai ter curso de atualização para quem já tem esses cursos, ou curso de formação para quem ainda não tem. O valor é um valor bem chamativo, bem atrativo, que o DETRAN oferece. O valor do curso de formação, R$ 185,08. E para quem já tem, vai fazer a atualização, R$ 46,27. Para quem interessar em participar, ele vai poder fazer a inscrição aqui mesmo ou pelo site, João? Isso. Quem tiver interesse em participar, em fazer os cursos, deve se dirigir até a Siretrane Rolim de Moura aqui, nesse período de 1 até 30 de julho, vai conversar aqui com os nossos servidores, tem um servidor específico só para estar fazendo, realizando informações e realizando as inscrições no sistema. Trazer habilitação, documentos pessoais e comprovante de endereço, que a gente vai estar fazendo a inscrição do curso desejado, de atualização ou de formação, se for o caso, e vai estar imprimindo o boleto na hora para pagamento, para garantir a vaga na participação dos cursos que o DETRAN vai oferecer no mês de setembro. Lembrando que as vagas são limitadas, então se você tem interesse, procure imediatamente a Siretrane aqui de Rolim de Moura para estar homologando a sua inscrição. Esses cursos, a gente sabe como é um curso de formação, atualização, ele será presencial. A pessoa tem que, realmente, não vai ser aqueles cursos online, porque até mesmo que não tem como. Isso, vai ser o curso presencial, faixa de 52 horas-aulas, vai ser presencial esse curso. Então, agora, qual a importância da pessoa, por exemplo, a pessoa que quer dirigir um ônibus, qual a importância dela estar fazendo esse curso? Então, é muito importante a pessoa ter esse curso de formação, porque no decorrer desse curso é de suma importância que você vai ter ali todos os, você vai ser repassado para você, todo o conhecimento necessário, sobre, não só como a condução dos passageiros, mas também como os veículos, o tipo do veículo que você está dirigindo, e é muito importante você se aperfeiçoar para aquela categoria que você exerce.